Só vi asfaltando a primeira vez, né? Depois eu não vi mais nada, né? Quando que asfaltou a primeira vez aqui? Rapaz, sabe que eu nem lembro. Mais uma via sendo recapiada. Dessa vez, no Jardim Rosimeire. As obras acontecem na rua Serra do Dourador e vão deixar o trânsito mais seguro para os moradores. Não, essa melhoria aí pra gente tá ficando ótima. Melhor do que isso, muito bom mesmo. Eu tava precisando mesmo de fazer isso aí. Tá ficando bom.